Uma das sensações desse campeonato gaúcho será o Novo Hamburgo, cheio de nomes conhecidos. O time dos galácticos chega para incomodar a dupla granal em 2015. Preste atenção nesse time, você vai reconhecer muitas caras. O Esporte Clube Novo Hamburgo decidiu investir para a temporada. E não apenas figurar no gauchão deste ano, como o orçamento das equipes do interior é reduzido, o jeito foi usar a criatividade. E o clube chamou a atenção pelas contratações. O primeiro a chegar foi Luiz Mário, ex-grêmio, que já havia encerrado a carreira. Mas a boa forma aos 38 anos e o apreço pelo Rio Grande do Sul motivaram o retorno aos gramados. Encontrei o Machado também, aí o Machado me olhou e falou, pô, você está magrinho, quer voltar a jogar. Eu até recebi algumas propostas de São Paulo, inteiro de São Paulo, mas não queria mais sair de Porto Alegre. Queria manter a minha residência em Porto Alegre, a minha casa, o meu conforto. Queria mais sair. E aí falou assim, mas pô, você podia jogar aqui no Rio Grande do Sul, onde você tem... Todo mundo tem carinho por você, você conquistou títulos importantes no Grêmio e tal. E, pô, é um lugar bom para você jogar o Novo Hamburgo e tal. Aí eu falei, olha, aí eu dei aquela despertada, assim, né, de voltar a jogar no Sul, onde eu tenho um carinho muito grande. Como eu falei, eu me sinto um pouco gaúcho também. Outro rosto conhecido no ataque é o de Leandrão, ex-centroavante do Internacional. Aos 31 anos, o jogador pretende fazer um bom campeonato e despertar interesse de outros clubes. A gente encara com bastante personalidade e responsabilidade para que a gente possa demonstrar isso, levar isso para dentro de campo, né, e a gente consiga fazer um bom gauchão. O time conta ainda com os goleiros Matheus, ex-Grêmio, e Jandrei, ex-Inter. Mas o titular é o experiente Rafael, com passagens por vários clubes do interior. Na meia cancha, os ex-colorados Magrão e Thiago Humberto. Na lateral direita, Gabriel Espesato, promessa da base gremista. Na defesa, um multicampeão pelo Inter. E no meu caso, tinha algumas propostas, mas nada que me passasse uma confiança. Depois do ano passado, que eu vivi no Botafogo, aquela situação toda, então, preferi estar perto de casa. Tendo um objetivo aqui, que era ajudar o Novo Hamburgo a chegar à Série D do Campeonato Brasileiro. E isso passa por uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. Mas as atrações não estão apenas dentro de campo, não. Para comandar os galácticos, uma comissão técnica experiente. E muito vencedora. Para se ter uma ideia, são sete títulos de Copa do Brasil. O técnico Roger Machado levantou quatro taças. Três pelo Grêmio e uma pelo Fluminense. O auxiliar técnico Daniel Franco venceu duas. Uma pelo Inter e outra pelo Corinthians. E o preparador de goleiros, Humberto Flores, foi campeão pelo Juventude. A parceria dos três permite até uma flauta de vez em quando. A gente brincando, né? Falando aí, os caras ganhando Copa do Brasil. A gente brinca, mas ganhar pelo time do interior é um pouquinho mais difícil, né? Então, né? Feliz, feliz de ter participado da conquista lá do Juventude. Mas que é um pouquinho mais difícil pelo time do interior, é. Mas os títulos como jogador ficaram no passado. Roger, por exemplo, quer agora mostrar todo o seu potencial na casa mata. Jogar é cem vezes mais fácil. Quando a gente joga, a gente vem no campo, bota o colete, bota a chuteira, vai pro campo e executa o treinamento que o treinador lhe ministra. Agora, tu não imagina que por trás há uma prévia preparação, uma organização, uma periodização, um controle, né? Pra que todo mundo tenha a carga adequada de treinamento, todo mundo tenha o mesmo treinamento, receba uma atenção quase que individualizada. É muito mais difícil, mas de todo modo também é... Eu acho que é prazeroso tanto quanto tá dentro do campo. E não deve ser fácil mesmo administrar essa turma de galácticos, embora o rótulo não seja admitido por aqui. Não se trata de rejeitar, não desejar assumir o rótulo, né? Criado e gerado pela expectativa e função das contratações. É mais pelo fato de ter jogadores que passaram pela dupla Grenal, bastante jogadores, mas a gente deixa por sorcedores, né? Por causa dessa brincadeira. É uma responsabilidade boa, eu acho que eu gosto desse tipo de responsabilidade. Mais nome no ganha-jogo. Com as outras equipes do interior, tem belas equipes também, e a gente sabe que isso acaba colocando uma sobrecarga sobre a gente, mas nós jogadores estamos acostumados com isso. E se vai dar certo, o gauchão que está começando vai nos mostrar. Mas pelo menos no currículo, o Novo Hamburgo já é muito vencedor.